Olá pessoal, Tony Rodrigues Além da Notícia Eu vou começar nosso vídeo de hoje recomendando duas leituras O primeiro é o livro do meu amigo José Ibamá Garcia Filhos da Mãe Gentil Ele é um livro publicado pela Literis Editora E eu vou recomendar também o livro do Miguel Sanches Neto Então você quer ser escritor? Da Editora Recorte, tá bom? Um é um romance e o outro um livro de contos O vídeo de hoje vai tratar sobre dois temas O primeiro deles é sobre esse celular atômico Celular atômico ou celular bomba da JBS, a JIF Essa empresa que floresceu, que ganhou ares De grande empresa multinacional sobre os governos do PT Mas que ruiu o governo do PT, a empresa também ruiu Como ruiu tudo, a propaganda, ruiu aquilo que se acreditava de desenvolvimento Tudo faz junto Vamos falar também sobre a namorada do Lula Parece piada, né? Eu venho dizendo já há alguns meses que se vem construindo uma narrativa de golpe Não é que eles falam em golpe Tudo deles é golpe Mas o golpe verdadeiro, quem está tentando aplicar sobre as instituições democráticas do país A partir de José Dirceu, de Lula, do PT, de PSOL De partidos inúmeros que orbitam em torno dessa máfia Dessa organização criminosa Dito pela Procuradoria Geral da República Chamada PT e seus acólitos É golpe, tá? Não é golpe Como diz a deputada Regiane Dias Que foi secretária de Educação aqui do estado do Piauí Não espanta que tenhamos o segundo índice de analfabetismo do Brasil Aqui no nosso estado do Piauí É lamentável, mas é verdade Pois bem, é golpe Não é golpe Namorada de Lula É golpe É uma narrativa para sensibilizar a população Para fazer as pessoas acreditarem Que esse macatrão Entendeu? Lá de Garanhuns, em Pernambuco Tem namorada Tem planejamento Para a sua vida Ela, inclusive, está quase morando na cadeia Devia se passar logo para lá e morar Está arrumando mais confusão para ele mesmo Com essa suposta inteligência para sair da cadeia Você vai concordar comigo ao final do vídeo Mas antes, deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações no sininho, tá bom? Vamos lá? Vamos começar pelo celular bomba O celular bomba é um negócio impressionante Esse celular Ele pertence a um executivo chamado Francisco de Assis e Silva Esse cara Esse artista da Pelmex Pelmex Um negócio lá do México, né? Películas americanas Queria rivalizar com Hollywood Mas não dava certo não Porque o artista deles era o Cantiflas E o artista de Hollywood Era o Hatt Butler A diferença era muito grande Como a diferença é muito grande entre os verdadeiros empresários E esses artistas aqui da JBS ou JIF Esse rapaz, ele tem um celular E esse celular está lá tudo, né? Mensagens, ligações e tudo Esse celular está trancado num cofre da Polícia Federal E ninguém tem acesso a esse celular Por quê? Porque está protegido pelo segredo de justiça Determinado pelo Supremo Tribunal Federal Já se pediu a juiz Já se pediu a ministro do STF Ninguém permite que se quebre Agora, por quê? Mais recentemente o Ministério Público Federal pediu de novo E mais recentemente um outro juiz federal Disse que eu não vou nem dizer nome Porque são tantos e tantos serão Que não vale nem a pena dizer O que vale a pena é saber Quais são os empresários Os magistrados Os políticos Os promotores Procuradores Os empreiteiros Os nomes internacionais Por isso é que faz falta Nesse mundo aqui que nós vivemos Um camarada como aquele lá Snowden, né? Ou então aquele outro que está preso lá no Reino Unido Porque proteger bandidos Como se está protegendo agora A troco de quê, rapaz? Quem são os elementos ocultos Os personagens ocultos Que estão escondidos sobre a carapaça Das mensagens desse celular São personagens Que fazem parte da história Dos 16 anos De mandato do PT Eu digo 16 Porque foram tirados lá em 2016 Depois teve mais de dois anos e alguns meses Dois anos e oito meses Do MDB Do senhor Temer Mas o PT estava lá na mamata Também Estava junto com o Temer Governando Não é? Eles falaram em golpe Golpe dentro do golpe Porque o Temer era o vice da dona Dilma Da Dilmona Tá? Então Que porra de golpe foi esse? Teve golpe do golpe Dentro do golpe Quem faz parte desse celular? Quem estava dentro da história desse celular? Quem está lá? Isso é que é o negócio Quem são esses Esse pessoal, rapaz? Por que que eles não querem permitir? Por que que Não tem uma pessoa no Supremo Tribunal Federal Que permita abrir A caixa preta do celular atômico? Foi chamado pelo antagonista Celular atômico E a grande mídia do país A grande mídia dos jornalões A Globo SBT A Bandeirantes A Rede TV Que também hoje é uma grande emissora Ou política real do meu querido amigo Genésio Júnior Lá de Brasília Celular bomba É uma bomba Sobre o Brasil Quando abrir A caixa preta do celular do senhor Francisco de Assis e Silva Se o Moro estivesse lá na Justiça Federal de Curitiba Eu dou O que você quiser Inclusive, rapo aqui De cima Abaixo Fico careca Totalmente Igual aquele ladrão Que pagou um milhão e oitocentos na operação Topic Aqui no Piauí Ou então um ladrãozinho careca Que tem aqui na planície da Grande Teresina Fico completamente aqui Rapo tudo Vai se o Moro não tivesse já Determinado A quebra de sigilo desse celular atômico aí Tá guardado no cofre aí da Polícia Federal Dizem que já foi Para o Supremo Tribunal Federal Num cofre de sigilo Subterfúgio Supremo Desse celular O outro assunto é o da Rosemary Noronha Na verdade, da Rosângela da Silva Rosângela Lula da Silva Ela já está assinando até como Dizem que ela trabalha na Itaipu Binacional Ganha 17.500 Há 20 anos Ou seja Antes desse macatrão da planície Se tornar Presidente da República Ou seja A Dona Marisa está com dois anos Dois anos e meio que morreu Esse cara era um verdadeiro Como é que o cara chama Garanhão Mas o pessoal dizia mesmo Que ele gostava das viuvinhas Gostava das mulheres Ela tem 54 anos É Mas não é viúva não É soterona Não sei como é Não me interessa a vida privada O que me interessa é o que vem Para a vida pública Ela o visita na cadeia E foi apresentada Pelo senhor Luiz Carlos Bressa Pereira Que foi ministro do Zé Sardê É um dos caras que ajudou A falir o país E que está fazendo parte Dessa maracutaia Da qual faz parte também Aquele picareta do Zé Dirceu Entendeu Negócio de narrativa Eles vêm Desde quando o Bolsonaro assumiu Um pouco antes Eles entraram lá no Ceará O PCC O PQP O menino conta isso bem O Antônio Palocci Que o PT fez um conluio com o PCC Entendeu Inclusive lavou o dinheiro Através do PCC Está na delação do Palocci Pode pegar lá o documento Eu vou deixar uma descrição Aqui nesse vídeo Aqui embaixo Você vai pegar a descrição Eles fizeram um colunio E essa narrativa aí faz parte Que não tem sido Namoro do Lula Com a senhora Rosângela Que é chamada de Janja Eu acho que ela é Lalanja Laranja Lalanja Janja Lalanja Fazendo parte aí Dessa narrativa Agora quem está irritada mesmo É a senhora Rosemary Noronha E a dona Rosemary Não está fazendo parte Desta maracutaia Narrativa de maracutaia Por uma razão muito simples Senhoras e senhores aqui do canal A razão é a seguinte Porque ela é casada Ela é casada Mas mesmo sendo casada Ela conhece segredos Da camarilha Segredos De bastidores Segredos Da alcova Do senhor Lula E olha O negócio é muito sério Para ele E mais ainda Para a quadrilha Porque Ela está ameaçando O contávio Coisas que até Deus duvida Lá da alcova Não é Eu estou lembrando aqui Do Celso Pita Que já partiu Dessa para melhor A mulher dele Quando sentiu-se traída Quando sentiu-se enganada Rapaz Essa senhora Partiu Para uma retaliação Muito pesada Tá Então Muitos segredos A senhora Rosângela Não sabe de muita coisa Não Porque ela estava lá No Itaipu Aqui e acolá E agora Ela foi lá Três ou quatro vezes Lá na cadeia E como é que a pessoa Namora Agora a dona Rosimeira A dona Rosimeira Chefiava o escritório De São Paulo Viajava com ele Toda vez que ele ia Para viagens internacionais Ela tinha um lugarzinho Secreto No avião presidencial A dona Marisa Tinha verdadeiro Horror a ela Ela passou a vida Todinha dela Pegando nome feio Esculhambação da dona Marisa Tá tudo contadinho Em várias delações Por aí assim Ela disse Eu não vou ficar Com isso guardado aqui Para depois Essa mulher Vim tomar meu lugar Tá contada aí Nas histórias de bastidores E agora Como é A dona Lalanja Vai segurar A peteca De namorado oficial Vamos ver né O que nos reserva Esta novela Em capítulos Da vida É deste picareto Internacional Que é cultuado Por muitos picaretas Da marca dele Da iguala dele Se você gostou Deixa o seu gostei Se inscreve no canal E ative as notificações Do sininho Tá bom E conta Pode contar Para ele E para outros Petistas Da laia dele E delas Tony Rodrigues Além da notícia Tchau 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 Obrigado.